Olá amigos, bem-vindo ao canal Brunado, meu casal de milho, desconfio casal, minhas lindas Só porque eu apareci antes aqui descabelada por causa da academia, agora eu tenho que aparecer o Lambida e o Bernardo também com cabelo penteadinho, calma, radar, passamos com tranquilidade Já é amanhã, nem acredito, amanhã é o quê? Não sabe? É que para mim amanhã é a partir da manhã-noite, para ti é o quê? Não, mas amanhã é só amanhã, amanhã não é... Não, amanhã é a partir da manhã-noite, às manhã... Mas o meu amanhã também tem hora Pronto, dá para sair às 2 da manhã, tem um amanhã do Brasil Eu estou confusa Obrigada por acessar-se em cima, eu estou...